Bom dia, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou, na Expo Center Norte. Aqui está acontecendo a Beauty Show. Hoje é o último dia e o que está acontecendo foi no dia 29, 30 e dia 1º de maio. Vamos entrar que eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, aqui está acontecendo o congresso, essa parte. Gente, olha o que é só. Óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, creme gratuito forte. Essa é a nova linha Asa de Borbolê. Será que quer que eu faça? Vai! Olha que lindinha essa embalagem, é um damp balm. É uma caixinha de leite. Eles têm uma bruma fixadora, soft matte, e a outra é a Perfect Glow. Uma marca nova. É um lugar que vai ficar. Que Fashion Microsso Tommy Pinto. Boa noite, boa noite. Boa noite. É uma marca nova Especializada em pele negra É a Negra Roste Muito bonitinho Bebe Free Gente, a base líquida da Ruzela Satin A base Um, dois, três Gente, o que você acha? Um, dois, três Um, dois, três Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto